Existe uma movimentação aí em Campinas e região, Valinhos, Vinhedo, sobre a CPTM até Campinas. A CPTM estuda essa possibilidade também nos próximos anos? Eu preciso entender melhor qual é a proposta que está sendo colocada. Porque não tem sentido você pensar em fazer a CPTM até Campinas, porque se até Jundiaí já leva 1h50 a 2h10, nós fizemos uma avaliação, até Campinas levaria 3h15. Então o trabalhador gastaria aí de volta 6h50 dentro de um transporte. Não vejo isso com razoabilidade. Talvez o que se possa pensar é fazer esse trecho Jundiaí e Campinas com autonomia de fazer um bate e volta lá. Mas também não fica aquele preço tão baixo como alguém falou que ficaria só 500 milhões. Por quê? Porque não está eletrificada essa região e os três da CPTM são eletrificados, subestações, viário novo. Não precisamos fazer a segregação da carga, porque lá é usado pela MRS. Precisamos construir mais estações. Você imagina uma cidade do tamanho de Campinas com uma estação só. Quando chega aqui em São Paulo, só na cidade de São Paulo são 7, no tramo daqui do lado oeste. Então você imagina uma estação. A população vai brigar por isso. Então 500 milhões é um valor muito subestimado para esse projeto. Então vamos pensar em tudo. Então pensou em tudo? De qualquer maneira, o importante é a gente ter foco. O foco qual é? O foco é você agora chegar com o trem regional em Jundiaí. Se nós começarmos a derivar e ficar fazendo muitas hipóteses, podemos não ter nada. É o que aconteceu no passado. Nós tínhamos um foco que era fazer um trem até Jundiaí ou até Campinas. Depois se derivou para outros projetos e acabamos ficando numa situação ainda atrasada. Então nós não vamos chegar em Campinas até para não atrapalhar o projeto do TAV. Mas em Jundiaí não há nenhuma inconveniência com o TAV, então nós vamos para Jundiaí.